Quando eu te vi nascer, meu coração acelerou E eu até me emocionei, quando você chorou Acompanhei cada detalhe da tua vida Quando não tinha mais ninguém, eu fui a tua companhia Fui o teu amigo mais fiel, quando você gritava o Pai do Céu Me socorre, eu não suportava ver você chorar Corria logo pra te abraçar, fui teu amigo Foi por você que eu morri Naquela cruz eu só pensava em você Mesmo sem você merecer Paguei um alto preço por amar você Eu sou o teu milagre, eu sou a tua cura Eu sou o teu amigo, eu sou a resposta que você procura Eu não te desamparo, eu não te abandono Nunca te deixarei, sempre te livrarei Pois eu te amo Quando eu te vi nascer, meu coração acelerou E eu até me emocionei, quando você chorou Acompanhei cada detalhe da tua vida Quando não tinha mais ninguém, eu fui a tua companhia Fui o teu amigo mais fiel, quando você gritava o Pai do Céu Me socorre, eu não suportava ver você chorar Corria logo pra te abraçar, eu fui teu amigo Foi por você que eu morri Naquela cruz eu só pensava em você Mesmo sem você merecer Paguei um alto preço por amar você Eu sou o teu milagre, eu sou a tua cura Eu sou o teu amigo, eu sou a resposta que você procura Eu não te desamparo, eu não te abandono Nunca te deixarei, sempre te livrarei Pois eu te amo